Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem! Vamos fazer experimentos? Eu sentava um tanto agasalho. É, então, isso que eu ia perguntar pra vocês. Vocês estão olhando pra gente aqui? Vocês estão achando alguma coisa de estranho na gente hoje? Sim. Você tá bem agadado? Você tá tudo longo, você tá normal. Só eu estou normal? Ele parece que está sentindo o quê? Calor ou frio? E ele? Frio. E por que vocês acham que a gente está vestido tão diferente? Você não vai passar frio não, Gerson? E você, não vai passar calor com tudo isso de roupa? Pra falar a verdade, né, criançada? Parece que só nós é que acertamos na roupa, não é verdade? Não. Porque hoje tá frio? Não. Hoje tá calor? Não. Também não, tá amena a temperatura, não é verdade? Vocês já perceberam que ao longo do dia a temperatura do ar muda? Sim. E qual parte do dia que ela fica mais quente? Eu acho que é meio-dia. 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 E qual a parte do dia que ela fica mais fria? A noite. A noite. Noite? Todo mundo concorda com isso? Sim. E tem mais, vocês já perceberam que a temperatura do ar muda durante o ano? Sim. E qual é a estação do ano onde a temperatura é mais elevada? Outono e o... Verão. Inverno. Verão e inverno. Não. Outono e inverno são a estação de frio e verão e primavera é calor. Então tem períodos do ano que faz mais calor e tem períodos que faz mais frio. Sim. É verdade. Por causa do clima a temperatura muda, não é verdade? É. Às vezes estamos com calor e às vezes estamos com frio. Todo mundo concorda? Sim. A nossa pele percebe as sensações de quente e frio, mas só tem um jeito de descobrir a real temperatura do ar. Isso mesmo, viu? E esse jeito é com esse aparelho aqui, ó. Termômetro. Será que só com a sensação que nós sentimos em nossa pele a gente consegue dizer qual é a temperatura correta do ar? É, assim, não é? Eu acho que não, assim, mais ou menos, como ela disse. É, porque assim, você pode sentir se está frio ou quente, mas não, tipo, exatamente. Você vai lá e pega um termômetro, dá 57 graus. Mas se você, acho que a sua pele é um termômetro, ela só vai falar se é frio ou quente, não? É, eu acho que ela só vai estar bem frio, assim, falar bem, 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 bem frio. Muito calor, muito calor. Boa, eu acho melhor agora a gente fazer um experimento para verificar as sensações que estão por aqui. Oba, eu adoro experimentos! Lista de materiais. Três bacias para água, água morna, água fria, água temperatura ambiente. E eu vou medir o quanto eu checo. E esse aqui, ó. E esse aqui. Segura aqui um pouquinho. Essa daqui é a água morna. Vou colocar a água morna e essa daqui aqui, ó. Pode pôr aqui na bola? Aí a gente já vai explicar para eles. Ai, 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 ai. E esse está quente? Calma, calma. Bom, gente, a experiência é o seguinte. Primeiro eu vou mostrar o que está aqui. Aqui tem uma bacia com água... Temperatura ambiente. Ambiente. Aqui tem uma bacia com água... Morna. Morna. E aqui tem uma bacia com água... Fria. Fria. E agora eu vou escolher... Bruno, vem cá. O Bruno? O Bruno, ele vai fazer o nosso primeiro teste do dia. Quer ver, ó. Vem aqui no meu lugar. E o Daniel vai falar o que você tem que fazer. Eu mesmo? Vai lá. Muito bem. Então, Bruno, qual é a sua mão direita? Essa. E a esquerda? Essa. Parabéns. Então agora você vai colocar a mão direita na bacia azul e a esquerda na bacia vermelha. Vamos lá. Um, dois, três e coloca. Essa está quente. Está sentindo a diferença? Uhum. A vermelha está como? Quente. E essa azul? Fria. Então realmente estamos certos, né? Muito bem. Agora, Bruno, você vai fazer o seguinte. Tira a sua mão esquerda e coloque na bacia verde. Já! A água da bacia verde está quente ou fria? Fria. Ah, então muda, muda, muda. Agora vamos fazer diferente. Você vai colocar a mão direita na bacia verde. Coloca. Está quente ou fria? Morna. Ué? Ué, peraí. É o mesmo ser humano? Ué, você acabou de falar que estava fria e é a mesma água? Não, tenta de novo. De novo. Deve estar confuso. Calma, calma. Quente ou fria? Fria. E agora? Quente ou fria? Eu. Morna. Ok. Bruno, coloca a mão direita e Maia esquerda. Vai, já. Vou marcar o tempo. 30 segundos, tá bom? Então agora é o seguinte. Maia, você vai colocar a mão na bacia verde e falar para a gente se ela está quente ou fria essa água, vai. Está fria. Está fria? Ixi. Então está bom, pode tirar. Ela é peru. Agora, Bruno, você vai colocar a mão na água da bacia verde e vai falar se está quente ou fria, vai. Morna. É, ela está de morna para quente. É? Ué? Ué, que história. Por que é a mesma água e eles estão falando que está diferente? Vocês estão malucos? Não, é sério. Estou maluco. Viram só? Se a gente quiser saber a temperatura do ar, temos mesmo que usar um termômetro. A nossa pele, às vezes, pode nos enganar, porque ela nos mostra a sensação térmica e não a temperatura. Sensação térmica é aquilo que a gente sente e nem sempre está de acordo com a temperatura real do ar. Isso mesmo. Falando em tudo isso, me deu um calor. Acho que eu até ia tirar uma blusa, viu? Vocês tinham razão, eu exagerei. Você está precisando. E eu vou tomar um banho bem morno para me esquentar um pouco, porque está muito frio. Gente, vocês precisam ficar mais atentos à temperatura e à sensação térmica, assim vocês não erram mais nas roupas. Pois é, eu não passo mais calor, né? E eu nem frio. É verdade. É, eu também. A gente fica por aqui. Tchau, gente. Tchau.